A gente fica muito feliz porque a gente, eu completei agora o dia 1º de maio, 51 anos de rádio e a gente fica feliz com essa homenagem da Associação Catarinense de Imprensa, que é uma honraria para quem chega e consegue completar essa trajetória. É uma trajetória em que a gente viveu a evolução do rádio desde os anos 60, 70, 80, para os dias atuais de hoje, com toda essa área digital hoje, que a gente diz assim, uma mudança muito grande e eu fico muito feliz de estar junto com mais sete companheiros, sendo homenageado no dia 2º de agosto pela ACI. É, a gente, eu iniciei no rádio de 1º de maio de 72 a 30 de maio de 76 na rádio Chapecó, depois a partir de 1º de maio de 76 até os dias atuais em Inacondá. Realmente essa pergunta que você fez aí sobre a evolução, a gente passou a época dos comerciais gravados em, primeiro só textos ao vivo, depois gravados em cassete, aí nos anos 80 veio Oscar Tucheira, assim daí todas as emissoras com operador e locutor, com técnico, com discotecário, tinha o discotecário que na época redigia as programações musicais da rádio, foi um papel que eu prestei também e a gente, depois veio essa evolução dentro da carteira, veio o disco, o mini-disc e depois entrou no ar do computador que estamos hoje aí, né, com uma facilidade incrível de ter as informações na hora e também você, é vídeo, é áudio, é tudo instantâneo e hoje a maioria das emissoras de rádio, como a rádio aqui também, as rádios aqui do grupo, elas mantêm praticamente só locutor e operador ao mesmo tempo. Nós aqui na Condá ainda temos operador e locutor na nossa programação.